É um reto por três dias. Aí eu tô amarrado. Aí, por três dias. Saludos, saludos, sean todos bemvenidos ao Show de Guillermo TV. Senhores, como eu lhe disse a vocês, que eu vou fazer um reto. Então, vejam, com este laço, eu vou amarrar, mas depois que eu limpo a mata, porque eu vou limpar, porque eu tenho uma vizpista, e eu posso picar. Mas, senhores, este reto são três dias, com sua noite. Agora, eu lhe vou ensinar como a mulher vai passar a comida e vai passar tudo nessa cubeta, nessa vizpista para eu comer. Eu são três dias amarrado aí, assim que vou para lá. Vocês vão ver gabeando. Me vou a gabear. Aí vou para lá. Vamos ver. Vamos aqui. Vamos arriba. Vamos lá. Up aqui. Bueno, eu estou subindo com minha mão. Agora, eu necessito o colinho para eu mexer, para eu mexer, para eu mexer, para eu mexer. Eu vou mexer. Gente. O que é que eu vou fazer? Não, eu vou matar. O que é que eu vou fazer? Essa vai ser a casa minha, por isso estou limpiando. Essa vai ser a casa minha, aqui é que eu vou viver por três dias. Aqui é que eu vou viver por três dias. Como eu estava dizendo... Essa vai ser a casa minha, porque aqui é que eu vou viver por três dias. Assim que eu vou limpiando bem. Aí vou limpiando. E aí? 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 Que aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já estou chegando ao ponto final, onde eu vou dormir. Aqui é que eu vou viver, vean, três noites de executivo aqui, aqui, aqui eu me vou amarrar aí, aí, eu me vou amarrar aí, aí, porque, vocês sabem como é, eu tenho que amarrar, porque eu não me amarrar, mas eu posso jogar, mas eu estou fazendo este vídeo para que o público vea como é que eu vou fazer este reto, este reto eu vou começar amanhã, se Deus quiser, temprano, eu vou começar de sete da noite a sete da manhã, para que o público vea como eu vou fazer este reto. Este reto é um reto, três dias com a noite aqui em Caramão, e agora a mulher vai mostrar como eu vou passar a comida. E aí, eu vou deixar um reto para passar um reto. E aí eu vou deixar um reto para que eu possa passar um reto. ela vai para cima ai ela ai ela dai não me vou deixar mais que eu tenho tudo ai ai eu cojo senhores, miren então esta cuba que vocês veem aqui é para ela mandar echarme a comida ai mas também veem este lado eu me vou amarrar ai está agarre o palo eu vou passar a comida o café o desayuno então veem como um vai dormir como um vai dormir eu me amarrar assim eu vou amarrar assim ai porque é um reto por três dias não vai aí eu estou amarrado não vai por três dias aí eu vou dormir não me caio para cá e me caio para lá a questão é que esse é um reto por três dias por três dias esse é um reto eu vou fazer eu vou fazer amanhã eu vou começar eu vou começar de sete a sete de sete a sete de sete da noite a sete da manhã assim mas vai se acaso você sabe que um Então, esse é o reto que eu vou fazer. Então, vocês sabem, quantos já vão fazer? Já? Que? Que siga. Então... E também ali está... Não posso subir mais para cima, porque se eu subo mais para cima, pois a câmera não vai levar muito. Mas aí está bem, porque se eu vou caer, eu vou amarrar aqui, em esse cubo, a mulher vai subir tudo o que eu vou comer, vai subir aí. Se vai subir água, vai subir aí. Durante os três dias. Durante os três dias. São três dias mais para cima. Atenção, muita atenção. Muita atenção. Este domingo 17 de diciembre. Domingo 17 de diciembre. Desde as sete da manhã, Guilherme Núñez Sánchez, o pai do reto, enfrenta o reto mais temido da história. Amanecer por três dias e duas noites, encima de uma mata de mango. Então, superará Guilherme esta prova? Não se la perda. Cree você que Guilherme passará 72 horas em caramao em uma mata. E você tem que verlo no canal, o show de Guilherme TV. Entrando a 17h às 7h da manhã, e saindo a 7h da manhã, o dia 20 de diciembre. Enfrentará a Guilherme. O reto mais peligroso. Amarrado em uma mata de mango. Por três dias. Apóyenlo. Tchau, tchau.